A Europa é o continente com o maior número de eleitores brasileiros, quase 190 mil. No dia 7 de outubro, eles vão poder escolher presidente e vice em 33 países. O voto, que é um ato importantíssimo para a cidadania e para a nossa democracia. Os brasileiros se concentram em quatro países, Portugal, Reino Unido, Itália e Alemanha. Juntos, representam 61% do eleitorado no continente. As embaixadas e os consulados desenvolvem várias ações para incentivar o cadastramento eleitoral de brasileiros que moram na Europa. O consulado, durante o ano passado, com a implementação do título NET, em todos os consulados itinerantes, a gente fez uma grande divulgação que esse ano teria eleição. O número de eleitores que se cadastraram novamente no título NET foi muito alto. Na Europa, sete locais de votação serão montados fora das embaixadas e consulados. Uma conquista para os eleitores. Antigamente, nós tínhamos que nos deslocar para a cidade de Frankfurt para poder votar para presidente. Para a alegria da comunidade brasileira, a cidade de Colônia, pela primeira vez, além da cidade de Frankfurt, também será local de votação para presidente no dia 7 de outubro de 2018. Ah, e tem mais! Você que está fora do Brasil pode ser mesário. O mesário que tem a função de fiscalizar e orientar as pessoas durante as sessões eleitorais. O mesário também tem a função de garantir a ordem e o sigilo dos votos.